No esplendor deste dia sagrado, celebramos a presença celestial de Nossa Senhora das Graças e a Divina Medalha Milagrosa, que nos conecta à fé e às bênçãos infinitas. É uma ocasião para honrar a manifestação da Graça Divina, por meio dessa poderosa devoção, onde a oração se torna um portal para os milagres e a proteção materna da Virgem Maria. A Medalha Milagrosa, símbolo tão sublime de fé e esperança, é mais do que um adorno. É um elo sagrado entre os corações que a reverenciam e a intercessão da Mãe Maria. Esta poderosa oração, realizada em seu dia, não é apenas um conjunto de palavras, mas um canal de comunicação com o Divino, capaz de transformar vidas, curar almas e derramar bênçãos sobre todos que a ouvem com devoção sincera. A oração de Nossa Senhora das Graças e a Medalha Milagrosa é como uma melodia suave que ecoa nos corações necessitados, trazendo consolo, esperança e a manifestação de milagres que transcendem o entendimento humano. Que esta celebração nos inspire a renovar a nossa devoção, a fortalecer a nossa fé e a reconhecer a presença amorosa de Nossa Senhora das Graças em nossas vidas. Que a poderosa oração conecte nossos anseios mais profundos ao Divino e que a intercessão materna de Maria, nossa Mãe, continue a nos abençoar com graças abundantes e proteção constante. Neste dia abençoado, celebramos a fé, a devoção e a presença celestial que nos guia com amor infinito. Que esta abençoada oração de Nossa Senhora das Graças e a Medalha Milagrosa sejam faróis luminosos em nossas vidas, trazendo milagres e bênçãos para todos os que nela depositam com a sua confiança e devoção. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos ao canal Orações Milagrosas. Sinta-se convidado a fazer parte da nossa comunidade de fé em Deus e em Nossa Senhora do Impossível. E inscreva-se em nosso canal para não perder nenhuma outra oração milagrosa. A cada dia chegam inúmeros testemunhos de pessoas que conseguiram os seus milagres através das orações do nosso canal. Então faça parte você também e volte a acreditar que o impossível pode se realizar em sua vida, na presença de Deus e de Nossa Senhora do Impossível. Peço que escreva nos comentários os seus pedidos de oração e expresse o seu amém. Também clique no botão curtir para que este vídeo alcance mais pessoas e abençoe mais vidas. E compartilhe esta poderosa oração com todos que você ama, pois quem compartilha o bem sempre recebe de volta multiplicado. Agora, respire fundo e vamos começar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Recordai-vos, sublime e puríssima Virgem Maria, do incomensurável poder que vos foi concedido pelo vosso amado Filho Jesus, sobre o seu coração celestial e magnífico, com uma fé transbordante em vossa intercessão, aqui compareço humildemente, para suplicar o vosso amparo. Em vossas mãos repousa a fonte inesgotável de todas as graças que fluem do coração amoroso de Jesus Cristo. Rogo-vos que as abras em meu benefício, outorgando-me a graça que fervorosamente imploro. Não desejo ser o único a ser desprezado por vossa benevolência. Sois a minha Mãe, sois a soberana que reina no coração do vosso divino Filho Jesus. Ó Virgem Santíssima, que vossa memória não se distancie das aflições desta terra. Lançai com vossa benevolência um olhar compassivo àqueles que estão imersos no sofrimento, na incessante provação do cálice amargo da existência. Que a vossa compaixão se estenda aos corações envolvidos em desavenças, aqueles separados pela discórdia, pela enfermidade, pela prisão, pelo exílio ou pela morte. Olhai com misericórdia para os que derramam lágrimas, para os que suplicam. E concedei a todos conforto, esperança e a serenidade da paz. Ouve a minha singela prece, e por meio de vossa sagrada medalha milagrosa, concedei-me as graças que fervorosamente vos rogo neste momento. Ó Mãe Imaculada, Virgem Bendita, que conheceis com profunda ternura todas as nossas necessidades, todas as nossas dores e tristezas, as angústias e aspirações que guardamos em nossos corações. Sois atenta a cada um de vossos filhos, intercedendo fervorosamente por todos. Por isso, Mãe Abençoada, nos proteja e derrame sobre nós as tuas graças e vitórias. Ao contemplar-vos, ó Imaculada Mãe de Jesus, com vossos braços estendidos, derramando graça sobre aqueles que vos buscam com fé, confiando em vossa poderosa intercessão, que tantas vezes se manifestou através da medalha milagrosa. Ainda que reconheçamos a nossa indignidade por conta de nossas faltas, nos aproximamos humildemente de vossos pés, para neste momento de oração, expor-vos às nossas mais prementes necessidades. Concedei-nos, ó Virgem da Medalha Milagrosa, esta graça que confiantemente vos solicitamos, para que Deus seja glorificado, para exaltar o vosso nome e para o bem de nossas almas, para que possamos servir melhor ao vosso divino Filho Jesus. Inspirai-nos um profundo repúdio ao pecado e concedei-nos a coragem de nos afirmarmos sempre como verdadeiros seguidores de Cristo. Salve, ó Maria, repleta de graça. De vossas mãos generosas, as graças fluem sobre o mundo. Nossa Senhora das Graças, conheceis as graças mais necessárias para nós. No entanto, de maneira especial, vos suplico os que concedeis aquela que fervorosamente peço com todo o âmago da minha alma. Jesus é o Inipotente e vós sois sua Mãe. Por isso, confio e espero, Nossa Senhora das Graças, alcançar o que vos peço. Ó bendita e luminosa, Nossa Senhora das Graças, que o perdão, a coragem, o arrependimento, o amparo e o amor alcancem os corações atribulados, concedendo-lhes a paz, a esperança da renovação e a redenção eterna da alma. Nossa Senhora, sede a guia que os encaminha em direção à luminosidade celeste para a exaltação de todos os seres. Ó Maria, sublime Mãe de ternura infindável, cujo coração é o reflexo puro do amor divino. Neste dia consagrado a Ti, elevamos a nossa voz em louvor e gratidão. Suplicamos a Tua intercessão, ó Mãe das Graças, diante do trono celestial. Tu, cuja presença é luz nos caminhos escuros da existência, manifeste em nós as Suas graças como prova de Teu afeto maternal. Ó Virgem das Graças, olha por Teus filhos com Teus olhos de compaixão. atende-nos, generosa Mãe, atende nossas súplicas e anseios que vêm do coração. A medalha milagrosa, sinal de fé e firme esperança em Teu amparo, é em nosso peito um escudo contra todas as adversidades e tentações. confiamos em Tua poderosa intercessão, ó Mãe querida, Tu que és a depositária das Graças do Altíssimo, acolhe nossa petição tão sentida, em momentos de aflição, em horas de dor e incerteza. Seja o nosso refúgio, ó Maria, alento seguro de nossa alma cansada, fortalece-nos na fé, renova-nos na esperança, consola-nos nas tribulações, derrama sobre nós, ó Mãe, as Tuas graças abundantes, as Tuas bênçãos sem medida. Nossa Senhora das Graças, amparo e abrigo nos temporais da vida, imploramos a Tua bondosa intercessão junto ao Divino Salvador Jesus. Rogai por nós, a Tua família terrena, alcança-nos a Tua constante proteção, para que, sob o Teu manto materno, possamos encontrar a paz e a redenção. que o Teu amor paternal nos guie, que a Tua luz nos ilumine o caminho e que, enraizados em Teu amor, possamos viver na plenitude da fé. concede-nos, ó Maria, os milagres que clamamos com humildade e que a Tua benevolência seja o farol a nos conduzir à eternidade. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nossa Senhora das Graças, rogai por nós, que recorremos a Vós. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A Vós, Bradamos, os degradados filhos de Eva. A Vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses Vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do Vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois Vós entre as mulheres e bendito é o fruto do Vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora da nossa vitória sobre o pecado, a doença e a morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. recordai-vos, sublime e puríssima Virgem Maria, do incomensurável poder que Vos foi concedido pelo Vosso amado Filho Jesus, sobre o Seu coração celestial e magnífico. com uma fé transbordante em Vossa intercessão, aqui compareço humildemente para suplicar o Vosso amparo. Em Vossas mãos repousa a fonte inesgotável de todas as graças que fluem do coração amoroso de Jesus Cristo. Rogo-vos que as abras em meu benefício, outorgando-me a graça que fervorosamente imploro. Não desejo ser o único a ser desprezado por Vossa benevolência. Sois a minha Mãe, sois a soberana que reina no coração do Vosso divino Filho Jesus. Ó Virgem Santíssima, que Vossa memória não se distancie das aflições desta terra. Lançai com Vossa benevolência um olhar compassivo àqueles que estão imersos no sofrimento, na incessante provação do cálice amargo da existência. Que a Vossa compaixão se estenda aos corações envolvidos em desavenças, aqueles separados pela discórdia, pela enfermidade, pela prisão, pelo exílio ou pela morte. Olhai com misericórdia para os que derramam lágrimas, para os que suplicam, e concedei a todos conforto, esperança e a serenidade e a serenidade da paz. Ouve a minha singela prece e por meio de Vossa sagrada medalha milagrosa concedei-me as graças que fervorosamente vos rogo neste momento. Oh, Mãe Imaculada, Virgem Bendita, que conheceis com profunda ternura todas as nossas necessidades, todas as nossas dores e tristezas, as angústias e aspirações que guardamos em nossos corações. Sois atenta a cada um de vossos filhos, intercedendo fervorosamente por todos. Por isso, Mãe abençoada, nos proteja e derrame sobre nós as Tuas graças e vitórias. Ao contemplar-vos, oh, Imaculada Mãe de Jesus, com vossos braços estendidos, derramando graça sobre aqueles que vos buscam com fé, confiando em Vossa poderosa intercessão, que tantas vezes se manifestou através da medalha milagrosa, ainda que reconheçamos a nossa indignidade por conta de nossas faltas, nos aproximamos humildemente de vossos pés para neste momento de oração expor-vos às nossas mais prementes necessidades. Concedei-nos, oh Virgem da Medalha Milagrosa, esta graça que confiantemente vos solicitamos para que Deus seja glorificado, para exaltar o vosso nome e para o bem de nossas almas, para que possamos servir melhor ao vosso divino Filho Jesus. Inspirai-nos um profundo repúdio ao pecado e concedei-nos a coragem de nos afirmarmos sempre como verdadeiros seguidores de Cristo. Salve, oh Maria, repleta de graça, de vossas mãos generosas as graças fluem sobre o mundo. Nossa Senhora das Graças, conheceis as graças mais necessárias para nós. No entanto, de maneira especial, vos suplico os que concedeis aquela que fervorosamente peço com todo o âmago da minha alma. Jesus é o Inipotente e vós sois sua mãe. Por isso, confio e espero Nossa Senhora das Graças alcançar o que vos peço. Oh bendita e luminosa Nossa Senhora das Graças, que o perdão, a coragem, o arrependimento, o amparo e o amor alcancem os corações atribulados, concedendo-lhes a paz, a esperança da renovação e a redenção eterna da alma. Nossa Senhora, sede a guia que os encaminha em direção à luminosidade celeste para a exaltação de todos os seres. Oh Maria, sublime Mãe de ternura infindável, cujo coração é um reflexo puro do amor divino. Neste dia consagrado a Ti, elevamos a nossa voz em louvor e gratidão. Suplicamos a Tua intercessão, ó Mãe das Graças, diante do Trono Celestial. Tu, cuja presença é luz nos caminhos escuros da existência, manifeste em nós as Suas Graças, como prova de Teu afeto maternal. ó Virgem das Graças, olha por Teus filhos com Teus olhos de compaixão, atende-nos, generosa Mãe, atende nossas súplicas e anseios que vêm do coração. A medalha milagrosa, sinal de fé e firme esperança em Teu amparo, é em nosso peito um escudo contra todas as adversidades e tentações. Confiamos em Tua poderosa intercessão, ó Mãe querida, Tu que és a depositária das Graças do Altíssimo. Acolhe nossa petição tão sentida, em momentos de aflição, em horas de dor e incerteza. Seja o nosso refúgio, ó Maria, alento seguro de nossa alma cansada. fortalece-nos na fé, renova-nos na esperança, consola-nos nas tribulações. Derrama sobre nós, ó Mãe, as Tuas graças abundantes, as Tuas bênçãos sem medida. Nossa Senhora das Graças, amparo e abrigo nos temporais da vida. Imploramos a Tua bondosa intercessão, junto ao Divino Salvador Jesus. Rogai por nós, a Tua família terrena. Alcança-nos a Tua constante proteção, para que sob o Teu manto materno, possamos encontrar a paz e a redenção. Que o Teu amor maternal nos guie, que a Tua luz nos ilumine o caminho, e que, enraizados em Teu amor, possamos viver na plenitude da fé. Concede-nos, ó Maria, os milagres que clamamos com humildade, e que a Tua benevolência seja o farol a nos conduzir à eternidade. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, Nossa Senhora das Graças, rogai por nós, que recorremos a vós. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança, a nossa salve. A vós, Bradamos, os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando, neste vale de lágrimas. Ei, após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos, a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora da nossa vitória, sobre o pecado, a doença e a morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. recordai-vos, sublime e puríssima Virgem Maria, do incomensurável poder que vos foi concedido pelo vosso amado Filho Jesus, sobre o seu coração celestial e magnífico. Com uma fé transbordante em vossa intercessão, aqui compareço humildemente para suplicar o vosso amparo. Em vossas mãos repousa a fonte inesgotável de todas as graças que fluem do coração amoroso de Jesus Cristo. Rogo-vos que as abras em meu benefício, outorgando-me a graça que fervorosamente imploro. Não desejo ser o único a ser desprezado por vossa benevolência. Sois a minha Mãe, sois a soberana que reina no coração do vosso divino Filho Jesus. Ó Virgem Santíssima, que vossa memória não se distancie das aflições desta terra. lançai com vossa benevolência um olhar compassivo àqueles que estão imersos no sofrimento, na incessante provação do cálice amargo da existência. Que a vossa compaixão se estenda aos corações envolvidos em desavenças, àqueles separados pela discórdia, pela enfermidade, pela prisão, pelo exílio ou pela morte. Olhai com misericórdia para os que derramam lágrimas, para os que suplicam, e concedei a todos conforto, esperança e a serenidade da paz. ouve a minha singela prece e por meio de vossa sagrada medalha milagrosa concedei-me as graças que fervorosamente vos rogo neste momento. Ó Mãe Imaculada, Virgem Bendita, que conheceis com profunda ternura todas as nossas necessidades, todas as nossas dores e tristezas, as angústias e aspirações que guardamos em nossos corações. Sois atenta a cada um de vossos filhos, intercedendo fervorosamente por todos. Por isso, Mãe Abençoada, nos proteja e derrame sobre nós as tuas graças e vitórias. Ao contemplar-vos, ó Imaculada Mãe de Jesus, com vossos braços estendidos, derramando graças sobre aqueles que vos buscam com fé, confiando em vossa poderosa intercessão, que tantas vezes se manifestou através da medalha milagrosa. Ainda que reconheçamos a nossa indignidade por conta de nossas faltas, nos aproximamos humildemente de vossos pés para neste momento de oração expor-vos às nossas mais prementes necessidades. Concedei-nos, ó Virgem da Medalha Milagrosa, esta graça que confiantemente vos solicitamos, para que Deus seja glorificado, para exaltar o vosso nome e para o bem de nossas almas, para que possamos servir melhor ao vosso divino Filho Jesus. inspirai-nos um profundo repúdio ao pecado e concedei-nos a coragem de nos afirmarmos sempre como verdadeiros seguidores de Cristo. Salve, ó Maria, repleta de graça, de vossas mãos generosas as graças fluem sobre o mundo. Nossa Senhora das Graças, conheceis as graças mais necessárias para nós. No entanto, de maneira especial, vos suplico os que concedeis aquela que fervorosamente peço com todo o âmago da minha alma. Jesus é o Inipotente e vós sois sua Mãe. Por isso, confio e espero Nossa Senhora das Graças, alcançar o que vos peço. Ó bendita e luminosa Nossa Senhora das Graças, que o perdão, a coragem, o arrependimento, o amparo e o amor alcancem os corações atribulados, concedendo-lhes a paz, a esperança da renovação e a redenção eterna da alma. Nossa Senhora, sede a guia que os encaminha em direção à luminosidade celeste para a exaltação de todos os seres. Ó Maria, sublime Mãe de ternura infindável, cujo coração é o reflexo puro do amor divino. Neste dia consagrado a Ti, elevamos a nossa voz em louvor e gratidão. Suplicamos a Tua intercessão, ó Mãe das Graças, diante do trono celestial. Tu, cuja presença é luz nos caminhos escuros da existência, manifeste em nós as Suas graças, como prova de Teu afeto maternal. Ó Virgem das Graças, olha por Teus filhos com Teus olhos de compaixão. atende-nos, generosa Mãe, atende nossas súplicas e anseios que vêm do coração. A medalha milagrosa, sinal de fé e firme esperança em Teu amparo, é em nosso peito um escudo contra todas as adversidades e tentações. confiamos em Tua poderosa intercessão, ó Mãe querida, Tu que és a depositária das Graças do Altíssimo, acolhe nossa petição tão sentida, em momentos de aflição, em horas de dor e incerteza. Seja o nosso refúgio, ó Maria, alento seguro de nossa alma cansada, fortalece-nos na fé, renova-nos na esperança, consola-nos nas tribulações, derrama sobre nós, ó Mãe, as Tuas graças abundantes, as Tuas bênçãos sem medida. Nossa Senhora das Graças, amparo e abrigo nos temporais da vida, imploramos a Tua bondosa intercessão junto ao divino Salvador Jesus. Rogai por nós a Tua família terrena, alcança-nos a Tua constante proteção, para que sob o Teu manto materno possamos encontrar a paz e a redenção. que o Teu amor maternal nos guie, que a Tua luz nos ilumine o caminho e que, enraizados em Teu amor, possamos viver na plenitude da fé. Concede-nos, ó Maria, os milagres que clamamos com humildade e que a Tua benevolência seja o farol a nos conduzir à eternidade. em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nossa Senhora das Graças, rogai por nós que recorremos a Vós. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A Vós, Bradamos, os degradados filhos de Eva. A Vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a advogada nossa, esses Vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do Vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora da nossa vitória sobre o pecado, a doença e a morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recordai-vos, sublime e puríssima Virgem Maria, do incomensurável poder que vos foi concedido pelo vosso amado Filho Jesus, sobre o seu coração celestial e magnífico, com uma fé transbordante em vossa intercessão. Aqui compareço humildemente para suplicar o vosso amparo. Em vossas mãos repousa a fonte inesgotável de todas as graças que fluem do coração amoroso de Jesus Cristo. Rogo-vos que as abras em meu benefício, outorgando-me a graça que fervorosamente imploro. Não desejo ser o único a ser desprezado por vossa benevolência. Sois a minha Mãe, sois a soberana que reina no coração do vosso divino Filho Jesus. Ó Virgem Santíssima, que vossa memória não se distancie das aflições desta terra. Lançai com vossa benevolência um olhar compassivo àqueles que estão imersos no sofrimento, na incessante provação do cálice amargo da existência. Que a vossa compaixão se estenda aos corações envolvidos em desavenças, àqueles separados pela discórdia, pela enfermidade, pela prisão, pelo exílio ou pela morte. Olhai com misericórdia para os que derramam lágrimas, para os que suplicam, e concedei a todos conforto, esperança e a serenidade e a serenidade da paz. Ouve a minha singela prece e, por meio de vossa sagrada medalha milagrosa, concedei-me as graças que fervorosamente vos rogo neste momento. Ó Mãe Imaculada, Virgem Bendita, que conheceis com profunda ternura todas as nossas necessidades, todas as nossas dores e tristezas, as angústias e aspirações que guardamos em nossos corações. Sois atenta a cada um de vossos filhos, intercedendo fervorosamente por todos. Por isso, Mãe Abençoada, nos proteja e derrame sobre nós as tuas graças e vitórias. Ao contemplar-vos, ó Imaculada Mãe de Jesus, com vossos braços estendidos, derramando graças sobre aqueles que vos buscam com fé, confiando em vossa poderosa intercessão, que tantas vezes se manifestou através da medalha milagrosa. Ainda que reconheçamos a nossa indignidade por conta de nossas faltas, nos aproximamos humildemente de vossos pés para neste momento de oração expor-vos as nossas mais prementes necessidades. Concedei-nos, ó Virgem da Medalha Milagrosa, esta graça que confiantemente vos solicitamos, para que Deus seja glorificado, para exaltar o vosso nome e para o bem de nossas almas, para que possamos servir melhor ao vosso divino Filho Jesus. Inspirai-nos um profundo repúdio ao pecado e concedei-nos a coragem de nos afirmarmos sempre como verdadeiros seguidores de Cristo. Salve, ó Maria, repleta de graça, de vossas mãos generosas, as graças fluem sobre o mundo. Nossa Senhora das Graças, conheceis as graças mais necessárias para nós. No entanto, de maneira especial, vos suplico os que concedeis aquela que fervorosamente peço com todo o âmago da minha alma. Jesus é onipotente e vós sois sua mãe. Por isso, confio e espero Nossa Senhora das Graças alcançar o que vos peço. Ó bendita e luminosa Nossa Senhora das Graças, que o perdão, a coragem, o arrependimento, o amparo e o amor alcancem os corações atribulados, concedendo-lhes a paz, a esperança da renovação e a redenção eterna da alma. Nossa Senhora, sede a guia que os encaminha em direção à luminosidade celeste para a exaltação de todos os seres. Ó Maria, sublime Mãe de ternura infindável, cujo coração é o reflexo puro do amor divino. Neste dia consagrado a ti, elevamos a nossa voz em louvor e gratidão. Suplicamos a tua intercessão, ó Mãe das Graças, diante do trono celestial. Tu, cuja presença é luz nos caminhos escuros da existência, manifeste em nós as suas graças, como prova de teu afeto maternal. Ó Virgem das Graças, olha por teus filhos com teus olhos de compaixão, atende-nos generosa Mãe, atende nossas súplicas e anseios que vêm do coração. A medalha milagrosa, sinal de fé e firme esperança em teu amparo é em nosso peito um escudo contra todas as adversidades e tentações. Confiamos em tua poderosa intercessão, ó Mãe querida, tu que és a depositária das graças do Altíssimo, acolhe nossa petição tão sentida, em momentos de aflição, em horas de dor e incerteza, seja o nosso refúgio, ó Maria, alento seguro de nossa alma cansada, fortalece-nos na fé, renova-nos na esperança, consola-nos nas tribulações, derrama sobre nós, ó Mãe, as tuas graças abundantes, as tuas bênçãos sem medida. Nossa Senhora das Graças, amparo e abrigo nos temporais da vida, imploramos a tua bondosa intercessão junto ao divino Salvador Jesus. Rogai por nós, a tua família terrena, alcança-nos a tua constante proteção, para que sob o teu manto materno possamos encontrar a paz e a redenção. Que o teu amor maternal nos guie, que a tua luz nos ilumine o caminho e que enraizados em teu amor possamos viver na plenitude da fé. Concede-nos, ó Maria, os milagres que clamamos com humildade e que a tua benevolência seja o farol a nos conduzir à eternidade. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, Nossa Senhora das Graças, rogai por nós que recorremos a vós. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós bradamos os degradados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei e depois deste desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, filhos e filhas de Deus, agora e na hora da nossa vitória sobre o pecado, a doença e a morte. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recordai-vos, sublime e puríssima Virgem Maria, do incomensurável poder que vos foi concedido pelo vosso amado Filho Jesus, sobre o Seu Coração Celestial e Magnífico. Com uma fé transbordante em Vossa intercessão, aqui compareço humildemente para suplicar o vosso amparo. Em Vossas mãos repousa a fonte inesgotável de todas as graças que fluem do coração amoroso de Jesus Cristo. Rogo-vos que as abras em meu benefício outorgando-me a graça que fervorosamente imploro. Não desejo ser o único a ser desprezado por vossa benevolência. Sois a minha mãe, sois a soberana que reina no coração do vosso divino Filho Jesus. Ó Virgem Santíssima, que vossa memória não se distancie das aflições desta terra. Lançai com vossa benevolência um olhar compassivo aqueles que estão imersos no sofrimento, na incessante provação do cálice amargo da existência. Que a vossa compaixão se estenda aos corações envolvidos em desavenças, aqueles separados pela discórdia, pela enfermidade, pela prisão, pelo exílio ou pela morte. Olhai com misericórdia para os que derramam lágrimas, para os que suplicam e concedei a todos conforto, esperança e a serenidade da paz. ouve a minha singela prece e por meio de vossa sagrada medalha milagrosa concedei minhas graças que fervorosamente vos rogo neste momento. Ó Mãe Imaculada, Virgem Bendita, que conheceis com profunda ternura todas as nossas necessidades, todas as nossas dores e tristezas, as angústias e aspirações que guardamos em nossos corações. Sois atenta a cada um de vossos filhos, intercedendo fervorosamente por todos. Por isso, Mãe abençoada, nos proteja e derrame sobre nós as tuas graças e vitórias. ao contemplar-vos, ó Imaculada Mãe de Jesus, com vossos braços estendidos, derramando graça sobre aqueles que vos buscam com fé, confiando em vossa poderosa intercessão, que tantas vezes se manifestou através da medalha milagrosa. Ainda que reconheçamos a nossa indignidade por conta de nossas faltas, nos aproximamos humildemente de vossos pés, para neste momento de oração, expor-vos as nossas mais prementes necessidades. Concedei-nos, ó Virgem da Medalha Milagrosa, esta graça que confiantemente vos solicitamos, para que Deus seja glorificado, para exaltar o vosso nome e para o bem de nossas almas, para que possamos servir melhor ao vosso divino Filho Jesus. Inspirai-nos um profundo repúdio ao pecado e concedei-nos a coragem de nos afirmarmos sempre como verdadeiros seguidores de Cristo. salve ó Maria repleta de graça de vossas mãos generosas as graças fluem sobre o mundo. Nossa Senhora das Graças conheceis as graças mais necessárias para nós. No entanto, de maneira especial vos suplico os que concedeis aquela que fervorosamente peço com todo o âmago da minha alma. Jesus é onipotente e vós sois sua mãe. Por isso confio e espero Nossa Senhora das Graças alcançar o que vos peço. Ó bendita e luminosa Nossa Senhora das Graças que o perdão a coragem o arrependimento o amparo e o amor alcancem os corações atribulados concedendo-lhes a paz a esperança da renovação e a redenção eterna da alma. Nossa Senhora sede a guia que os encaminha em direção à luminosidade celeste para exaltação de todos os seres. Ó Maria sublime Mãe de ternura infindável cujo coração é o reflexo puro do amor divino. Neste dia consagrado a ti elevamos a nossa voz em louvor e gratidão. Suplicamos a tua intercessão ó Mãe das Graças diante do Trono Celestial tu cuja presença é luz nos caminhos escuros da existência manifeste em nós as suas graças como prova de teu afeto maternal. Ó Virgem das Graças olha por teus filhos com teus olhos de compaixão atende nos generosa mãe atende nossas súplicas e anseios que vêm do coração a medalha milagrosa sinal de fé e firme esperança em teu amparo é em nosso peito um escudo contra todas as adversidades e tentações confiamos em tua poderosa intercessão ó mãe querida tu que és a depositária das graças do altíssimo acolhe nossa petição tão sentida em momentos de aflição em horas de dor e incerteza seja o nosso refúgio ó Maria alento seguro de nossa alma cansada fortalece nos na fé renova nos na esperança consola nos nas tribulações derrama sobre nós ó mãe as tuas graças abundantes as tuas bênçãos sem medida nossa senhora das graças amparo e abrigo nos temporais da vida imploramos a tua bondosa intercessão junto ao divino salvador Jesus rogai por nós a tua família terrena alcança nos a tua constante proteção para que sob o teu manto materno possamos encontrar a paz e a redenção que o teu amor maternal nos guie que a tua luz nos ilumine o caminho e que enraizados em teu amor possamos viver na plenitude da fé concede-nos ó Maria os milagres que clamamos com humildade e que a tua benevolência seja o farol a nos conduzir a eternidade em nome de Jesus Cristo nosso Senhor nossa senhora das graças rogai por nós que recorremos a vós amém salve rainha mãe de misericórdia vida doçura e esperança nossa salve a vós bradamos os degradados filhos de Eva a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas ei após advogada nossa esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei e depois deste desterro mostrai-nos Jesus bendito fruto do vosso ventre ó clemente ó piedosa ó doce sempre Virgem Maria rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo Amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós filhos e filhas de Deus agora e na hora da nossa vitória sobre o pecado a doença e a morte Amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo Amém recordai-vos sublime e puríssima Virgem Maria do incomensurável poder que vos foi concedido pelo vosso amado Filho Jesus sobre o seu coração celestial e magnífico com uma fé transbordante em vossa intercessão aqui compareço humildemente para suplicar o vosso amparo em vossas mãos repousa a fonte inesgotável de todas as graças que fluem do coração amoroso de Jesus Cristo rogo-vos que as abras em meu benefício outorgando-me a graça que fervorosamente imploro não desejo ser o único a ser desprezado por vossa benevolência sois a minha mãe sois a soberana que reina no coração do vosso divino Filho Jesus ó Virgem Santíssima que vossa memória não se distancie das aflições desta terra lançai com vossa benevolência um olhar compassivo aqueles que estão imersos no sofrimento na incessante provação do cálice amargo da existência que a vossa compaixão se estenda aos corações envolvidos em desavenças aqueles separados pela discórdia pela enfermidade pela prisão pelo exílio ou pela morte olhai com misericórdia para os que derramam lágrimas para os que suplicam e concedei a todos conforto esperança e a serenidade da paz ouve a minha singela prece e por meio de vossa sagrada medalha milagrosa concedei minhas graças que fervorosamente vos rogo neste momento ó Mãe Imaculada Virgem Bendita que conheceis com profunda ternura todas as nossas necessidades todas as nossas dores e tristezas as angústias e aspirações que guardamos em nossos corações sois atenta a cada um de vossos filhos intercedendo fervorosamente por todos por isso Mãe Abençoada nos proteja e derrame sobre nós as tuas graças e vitórias ao contemplar-vos ó Imaculada Mãe de Jesus com vossos braços estendidos derramando graças sobre aqueles que vos buscam com fé confiando em vossa poderosa intercessão que tantas vezes se manifestou através da medalha milagrosa ainda que reconheçamos a nossa indignidade por conta de nossas faltas nos aproximamos humildemente de vossos pés para neste momento de oração expor-vos as nossas mais prementes necessidades concedei-nos ó Virgem da Medalha Milagrosa esta graça que confiantemente vos solicitamos para que Deus seja glorificado para exaltar o vosso nome e para o bem de nossas almas para que possamos servir melhor ao vosso divino Filho Jesus inspirai-nos um profundo repúdio ao pecado e concedei-nos a coragem de nos afirmarmos sempre como verdadeiros seguidores de Cristo Salve ó Maria repleta de graça de vossas mãos generosas as graças fluem sobre o mundo Nossa Senhora das Graças conheceis as graças mais necessárias para nós no entanto de maneira especial vos suplico os que concedeis aquela que fervorosamente peço com todo o âmago da minha alma Jesus é onipotente e vós sois sua mãe por isso confio e espero Nossa Senhora das Graças alcançar o que vos peço ó bendita e luminosa Nossa Senhora das Graças que o perdão a coragem o arrependimento o amparo e o amor alcancem os corações atribulados concedendo-lhes a paz a esperança da renovação e a redenção eterna da alma Nossa Senhora sede a guia que os encaminha em direção a luminosidade celeste para exaltação de todos os seres ó Maria sublime mãe de ternura infindável cujo coração é o reflexo puro do amor divino neste dia consagrado a ti elevamos a nossa voz em louvor e gratidão suplicamos a tua intercessão ó mãe das graças diante do trono celestial tu cuja presença é luz nos caminhos escuros da existência manifeste em nós as suas graças como prova de teu afeto maternal ó virgem das graças olha por teus filhos com teus olhos de compaixão atende nos generosa mãe atende nossas súplicas e anseios que vem do coração a medalha milagrosa sinal de fé e firme esperança em teu amparo é em nosso peito um escudo contra todas as adversidades e tentações confiamos em tua poderosa intercessão ó mãe querida tu que és a depositária das graças do altíssimo acolhe nossa petição tão sentida em momentos de aflição em horas de dor e incerteza seja o nosso refúgio ó Maria alento seguro de nossa alma cansada fortalece nos na fé renova nos na esperança consola nos nas tribulações derrama sobre nós ó mãe as tuas graças abundantes as tuas bênçãos sem medida nossa senhora das graças amparo e abrigo nos temporais da vida imploramos a tua bondosa intercessão junto ao divino salvador Jesus rogai por nós a tua família terrena alcança nos a tua constante proteção para que sob o teu manto materno possamos encontrar a paz e a redenção que o teu amor maternal nos guie que a tua luz nos ilumine o caminho e que enraizados em teu amor possamos viver na plenitude da fé concede nos ó Maria os milagres que clamamos com humildade e que a tua benevolência seja o farol a nos conduzir a eternidade em nome de Jesus Cristo nosso Senhor nossa Senhora das Graças rogai por nós que recorremos a vós amém salve rainha mãe de misericórdia vida doçura e esperança nossa salve a vós bradamos os degradados filhos de Eva a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas ei após advogada nossa esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei e depois deste desterro mostrai-nos Jesus bendito fruto do vosso ventre ó clemente ó piedosa ó doce sempre Virgem Maria rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós filhos e filhas de Deus agora e na hora da nossa vitória sobre o pecado a doença e a morte amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém recordai vos sublime e puríssima Virgem Maria do incomensurável poder que vos foi concedido pelo vosso amado Filho Jesus sobre o seu coração celestial e magnífico com uma fé transbordante em vossa intercessão aqui compareço humildemente para suplicar o vosso amparo em vossas mãos repousa a fonte inesgotável de todas as graças que fluem do coração amoroso de Jesus Cristo rogo vos que as abras em meu benefício outorgando minha graça que fervorosamente imploro não desejo ser o único a ser desprezado por vossa benevolência sois a minha mãe sois a soberana que reina no coração do vosso divino filho Jesus ó virgem santíssima que vossa memória não se distancie das aflições desta terra lançai com vossa benevolência um olhar compassivo aqueles que estão imersos no sofrimento na incessante provação do cálice amargo da existência que a vossa compaixão se estenda aos corações envolvidos em desavenças aqueles separados pela discórdia pela enfermidade pela prisão pelo exílio ou pela morte olhai com misericórdia para os que derramam lágrimas para os que suplicam e concedei a todos conforto esperança e a serenidade da paz ouve a minha singela prece e por meio de vossa sagrada medalha milagrosa concedei minhas graças que fervorosamente vos rogo neste momento ó mãe imaculada virgem bendita que conheceis com profunda ternura todas as nossas necessidades todas as nossas dores e tristezas as angústias e aspirações que guardamos em nossos corações sois atenta a cada um de vossos filhos intercedendo fervorosamente por todos por isso mãe abençoada nos proteja e derrame sobre nós as tuas graças e vitórias ao contemplar-vos ó imaculada mãe de Jesus com vossos braços estendidos derramando graças sobre aqueles que vos buscam com fé confiando em vossa poderosa intercessão que tantas vezes se manifestou através da medalha milagrosa ainda que reconheçamos a nossa indignidade por conta de nossas faltas nos aproximamos humildemente de vossos pés para neste momento de oração expor-vos as nossas mais prementes necessidades concedei-nos ó virgem da medalha milagrosa esta graça que confiantemente vos solicitamos para que Deus seja glorificado para exaltar o vosso nome e para o bem de nossas almas para que possamos servir melhor ao vosso divino filho Jesus inspirai-nos um profundo repúdio ao pecado e concedei-nos a coragem de nos afirmarmos sempre como verdadeiros seguidores de Cristo salve ó Maria repleta de graça de vossas mãos generosas as graças fluem sobre o mundo nossa senhora das graças conheceis as graças mais necessárias para nós no entanto de maneira especial vos suplico os que concedeis aquela que fervorosamente peço com todo o âmago da minha alma Jesus é onipotente e vós sois sua mãe por isso confio e espero nossa senhora das graças alcançar o que vos peço ó bendita e luminosa nossa senhora das graças que o perdão a coragem o arrependimento o amparo e o amor alcancem os corações atribulados concedendo-lhes a paz a esperança da renovação e a redenção eterna da alma nossa senhora sede a guia que os encaminha em direção a luminosidade celeste para exaltação de todos os seres ó Maria sublime mãe de ternura infindável cujo coração é o reflexo puro do amor divino neste dia consagrado a ti elevamos a nossa voz em louvor e gratidão suplicamos a tua intercessão ó mãe das graças diante do trono celestial tu cuja presença é luz nos caminhos escuros da existência manifeste em nós as suas graças como prova de teu afeto maternal ó virgem das graças olha por teus filhos com teus olhos de compaixão atende nos generosa mãe atende nossas súplicas e anseios que vem do coração a medalha milagrosa sinal de fé e firme esperança em teu amparo é em nosso peito um escudo contra todas as adversidades e tentações confiamos em tua poderosa intercessão ó mãe querida tu que és a depositária das graças do altíssimo acolhe nossa petição tão sentida em momentos de aflição em horas de dor e incerteza seja o nosso refúgio ó Maria alento seguro de nossa alma cansada fortalece nos na fé renova nos na esperança consola nos nas tribulações derrama sobre nós ó mãe as tuas graças abundantes as tuas bênçãos sem medida nossa senhora das graças amparo e abrigo nos temporais da vida imploramos a tua bondosa intercessão junto ao divino salvador Jesus rogai por nós a tua família terrena alcança nos a tua constante proteção para que sob o teu manto materno possamos encontrar a paz e a redenção que o teu amor maternal nos guie que a tua luz nos ilumine o caminho e que enraizados em teu amor possamos viver na plenitude da fé concede-nos ó Maria os milagres que clamamos com humildade e que a tua benevolência seja o farol a nos conduzir à eternidade em nome de Jesus Cristo nosso Senhor nossa senhora das graças rugai por nós que recorremos a vós amém salve rainha mãe de misericórdia vida doçura e esperança nossa salve a vós bradamos os degradados filhos de Eva a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas eia pois advogada nossa esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei e depois deste desterro mostrai-nos Jesus bendito fruto do vosso ventre ó clemente ó piedosa ó doce sempre Virgem Maria rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós filhos e filhas de Deus agora e na hora da nossa vitória sobre o pecado a doença e a morte amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém recordai-vos sublime e puríssima Virgem Maria do incomensurável poder que vos foi concedido pelo vosso amado Filho Jesus sobre o seu coração celestial e magnífico com uma fé transbordante em vossa intercessão aqui compareço humildemente para suplicar o vosso amparo em vossas mãos repousa a fonte inesgotável de todas as graças que fluem do coração amoroso de Jesus Cristo rogo-vos que as abras em meu benefício outorgando-me a graça que fervorosamente imploro não desejo ser o único a ser desprezado por vossa benevolência sois a minha mãe sois a soberana que reina no coração do vosso divino filho Jesus ó virgem santíssima que vossa memória não se distancie das aflições desta terra lançai com vossa benevolência um olhar compassivo aqueles que estão imersos no sofrimento na incessante provação do cálice amargo da existência que a vossa compaixão se estenda aos corações envolvidos em desavenças aqueles separados pela discórdia pela enfermidade pela prisão pelo exílio ou pela morte olhai olhai com misericórdia para os que derramam lágrimas para os que suplicam e concedei a todos conforto esperança e a serenidade da paz ouve ouve a minha singela prece e por meio de vossa sagrada medalha milagrosa concedei minhas graças que fervorosamente vos rogo neste momento ó mãe imaculada virgem bendita que conheceis com profunda ternura todas as nossas necessidades todas as nossas dores e tristezas as angústias e aspirações que guardamos em nossos corações sois atenta a cada um de vossos filhos intercedendo fervorosamente por todos por isso mãe abençoada nos proteja e derrame sobre nós as tuas graças e vitórias ao contemplar-vos ó imaculada mãe de Jesus com vossos braços estendidos derramando graças sobre aqueles que vos buscam com fé confiando em vossa poderosa intercessão que tantas vezes se manifestou através da medalha milagrosa ainda que reconheçamos a nossa indignidade por conta de nossas faltas nos aproximamos humildemente de vossos pés para neste momento de oração expor-vos as nossas mais prementes necessidades concedei-nos ó virgem da medalha milagrosa esta graça que confiantemente vos solicitamos para que Deus seja glorificado para exaltar o vosso nome e para o bem de nossas almas para que possamos servir melhor ao vosso divino filho Jesus inspirai-nos um profundo repúdio ao pecado e concedei-nos a coragem de nos afirmarmos sempre como verdadeiros seguidores de Cristo salve ó Maria repleta de graça de vossas mãos generosas as graças fluem sobre o mundo nossa senhora das graças conheceis as graças mais necessárias para nós no entanto de maneira especial vos suplico os que concedeis aquela que fervorosamente peço com todo o âmago da minha alma Jesus é onipotente e vós sois sua mãe por isso confio e espero nossa senhora das graças alcançar o que vos peço ó bendita e luminosa nossa senhora das graças que o perdão a coragem o arrependimento o amparo e o amor alcancem os corações atribulados concedendo lhes a paz a esperança da renovação e a redenção eterna da alma nossa senhora sede a guia que os encaminha em direção a luminosidade celeste para exaltação de todos os seres ó maria sublime mãe de ternura infindável cujo coração é o reflexo puro do amor divino neste dia consagrado a ti elevamos a nossa voz em louvor e gratidão suplicamos a tua intercessão ó mãe das graças diante do trono celestial tu cuja presença é luz nos caminhos escuros da existência manifeste em nós as suas graças como prova de teu afeto maternal ó virgem das graças olha por teus filhos com teus olhos de compaixão atende nos generosa mãe atende nossas súplicas e anseios que vem do coração a medalha milagrosa sinal de fé e firme esperança em teu amparo é em nosso peito um escudo contra todas as adversidades e tentações confiamos em tua poderosa intercessão ó mãe querida tu que és a depositária das graças do altíssimo acolhe nossa petição tão sentida em momentos de aflição em horas de dor e incerteza seja o nosso refúgio ó Maria alento seguro de nossa alma cansada fortalece nos na fé renova nos na esperança consola nos nas tribulações derrama sobre nós ó mãe as tuas graças abundantes as tuas bênçãos sem medida nossa senhora das graças amparo e abrigo nos temporais da vida imploramos a tua bondosa intercessão junto junto ao divino salvador Jesus rogai por nós a tua família terrena alcança nos a tua constante proteção para que sob o teu manto materno possamos encontrar a paz e a redenção que o teu amor maternal nos guie que a tua luz nos ilumine o caminho e que enraizados em teu amor possamos viver na plenitude da fé concede-nos ó Maria os milagres que clamamos com humildade e que a tua benevolência seja o farol a nos conduzir a eternidade em nome de Jesus Cristo nosso Senhor nossa senhora das graças rogai por nós que recorremos a vós amém salve rainha mãe de misericórdia vida doçura e esperança nossa salve a vós bradamos os degradados filhos de Eva a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas ei após advogada nossa esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei e depois deste desterro mostrai-nos Jesus bendito fruto do vosso ventre ó clemente ó piedosa ó doce sempre virgem Maria rogai por nós santa mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo amém ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito ao fruto do vosso ventre Jesus santa Maria mãe de Deus rogai por nós filhos e filhas de Deus agora e na hora da nossa vitória sobre o pecado a doença e a morte amém em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo amém recordai-vos sublime e puríssima Virgem Maria do incomensurável poder que vos foi concedido pelo vosso amado Filho Jesus sobre o seu coração celestial e magnífico com uma fé transbordante em vossa intercessão aqui compareço humildemente para suplicar o vosso amparo em vossas mãos repousa fonte inesgotável de todas as graças que fluem do coração amoroso de Jesus Cristo rogo-vos que as abras em meu benefício outorgando-me a graça que fervorosamente imploro não desejo ser o único a ser desprezado por vossa benevolência sois a minha mãe sois a soberana que reina no coração do vosso divino Filho Jesus Deus ó Virgem Santíssima que vossa memória não se distancie das aflições desta terra lançai com vossa benevolência um olhar compassivo aqueles que estão imersos no sofrimento na incessante provação do cálice amargo da existência que a vossa compaixão se estenda aos corações envolvidos em desavenças aqueles separados pela discórdia pela enfermidade pela prisão pelo exílio ou pela morte olhai com misericórdia para os que derramam lágrimas para os que suplicam e concedei a todos conforto esperança e a serenidade da paz ouve a minha singela prece e por meio de vossa sagrada medalha milagrosa concedei minhas graças que fervorosamente vos rogo neste momento ó mãe imaculada virgem bendita que conheceis com profunda ternura todas as nossas necessidades todas as nossas dores e tristezas as angústias e aspirações que guardamos em nossos corações sois atenta a cada um de vossos filhos intercedendo fervorosamente fervorosamente por todos por isso mãe abençoada nos proteja e derrame sobre nós as tuas graças e vitórias ao contemplar-vos ó imaculada mãe de Jesus com com vossos braços estendidos derramando graças sobre aqueles que vos buscam com fé confiando em vossa poderosa intercessão que tantas vezes se manifestou através da medalha milagrosa ainda que reconheçamos a nossa indignidade por conta de nossas faltas nos aproximamos humildemente de vossos pés para neste momento de oração expor-vos as nossas mais prementes necessidades concedei-nos ó virgem da medalha milagrosa esta graça que confiantemente vos solicitamos para que Deus seja glorificado para exaltar o vosso nome e para o bem de nossas almas para que possamos servir melhor ao vosso divino filho Jesus inspirai-nos um profundo repúdio ao pecado e concedei-nos a coragem de nos afirmarmos sempre como verdadeiros seguidores de Cristo salve ó Maria repleta de graça de vossas mãos generosas as graças fluem sobre o mundo nossa senhora das graças conheceis as graças mais necessárias para nós no entanto de maneira especial vos suplico os que concedeis aquela que fervorosamente peço com todo o âmago da minha alma Jesus é onipotente e vós sois sua mãe por isso confio e espero nossa senhora das graças alcançar o que vos peço ó bendita e luminosa nossa senhora das graças que o perdão a coragem o arrependimento o amparo e o amor alcancem os corações atribulados concedendo-lhes a paz a esperança da renovação e a redenção eterna da alma nossa senhora sede a guia que os encaminha em direção a luminosidade celeste para exaltação de todos os seres ó Maria sublime mãe de ternura infindável cujo coração é o reflexo puro do amor divino neste dia consagrado a ti elevamos a nossa voz em louvor e gratidão suplicamos a tua intercessão ó mãe das graças diante do trono celestial tu cuja presença é luz nos caminhos escuros da existência manifeste em nós as suas graças como prova de teu afeto maternal ó virgem das graças olha por teus filhos com teus olhos de compaixão atende nos generosa mãe atende nossas súplicas e anseios que vem do coração a medalha a medalha milagrosa sinal de fé e firme esperança em teu amparo é em nosso peito um escudo contra todas as adversidades e tentações confiamos em tua poderosa intercessão ó mãe querida tu que és a depositária das graças do altíssimo acolhe nossa petição tão sentida em momentos de aflição em horas de dor e incerteza seja o nosso refúgio ó Maria alento seguro de nossa alma cansada nossa senhora das graças rogai por nós que recorremos a vós amém salve rainha mãe de misericórdia vida doçura e esperança nossa salve a vós bradamos os degradados filhos de Eva a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas ei após advogada nossa esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei e depois deste desterro mostrai-nos Jesus bendito fruto do vosso ventre ó clemente ó piedosa ó doce e sempre Virgem Maria rogai por nós Santa Mãe de Deus para que sejamos dignos das promessas de Cristo amém Ave Maria cheia de graça o Senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus rogai por nós filhos e filhas de Deus agora e na hora da nossa vitória sobre o pecado a doença e a morte amém